Para tentar fugir da tortura que está a BR-101, os motoras estão usando o ferro e bolt como rota de fuga para transitar entre a City Peixeira e a Dengo Dengo. Aqui em Navegantes, os carros já estão lotando a rua João Emílio e boa parte da rua 26 de agosto. Por azar de algumas pessoas, aqui a Dona Maria estava na fila e o carro dela simplesmente morreu, parou de funcionar. Dona Maria, há quanto tempo a senhora está aqui na fila? Uma hora mais ou menos. Uma hora mais ou menos. E você passou ali na BR antes? Você reescolheu vir por aqui? Como é que foi? De manhã quando eu fui, eu vim na BR do outro lado, né? Entropida, né? Que está difícil. E daí nós na volta, vamos passar por aqui para Navegantes, para ver se é mais fácil. Aí saí lá do outro, 10 horas da manhã e estamos aqui ainda. Teve essa surpresa desagradável aí? É, o cara agora cansou de andar e morreu o carro. Está fritando aí? Está muito quente aí dentro? Está quente, né? Está quente, nós estamos com fome, né? Já é meio-dia, né? Saímos de manhã de casa, saímos 7 horas da manhã de casa, né? Temos aqui ainda, simplesmente para buscar uma muda de eucalipto para plantar, né? Essa viagem você acha que deveria demorar quanto tempo? Ah, o normal, o normal é sair de casa com duas horas e meia. Para ir devagar e tranquilo é duas horas e meia do trajeto que eu passo, né? Que eu faço, que eu já fiz muitas vezes, né? E agora está aqui há quanto tempo? É, hoje. Hoje na fila aqui temos mais de uma hora. Só na fila? Nessa fila normal aqui nós temos mais de uma hora. Fomos desviar caminho, né, cara? É rir para não chorar, né? Tem que rir, né? Tem que rir porque se chorar é pior, né? Fica velha mais de jeito, né, cara? Obrigado, Dona Maria. É o pessoal que está sofrendo agora com essa uma hora de atraso só para atravessar de Navegantes até a City Peixeira. Robert, com mais essas obras que estão atrapalhando mais ainda o pessoal para o Diarinho.